Chocolândia, época gostosa e a Páscoa é a maior e melhor do Brasil. A maior por quê, não é isso? Verdade, são 3 milhões de quilos de chocolate e 3 mil toneladas estão preparadas. Inclusive vegano também, viu? Todas as marcas têm chocolate vegano também. Gente, ó, aqui você pode escolher se você vai comprar a barra e fazer o ovo ou se você vai comprar o ovo pronto, viu? E nós vamos mostrar também os ovos prontos pra você, tá bom? Então sai daí. Olha só. Voltamos aqui na barreira dos ovos de Páscoa. Cadê o Adilson, meu Deus? Tô aqui comendo chocolate que é uma delícia. Esse chocolate é o chocolate da Chocolândia, viu? Muito bom. Esse é o ovo de Páscoa da Chocolândia. Ó, tem todos os tamanhos. Tem de 500 gramas, tem de 250, tem de 150 gramas, que é aquele pra você presentear a garotada, tá bom? Tudo muito barato, gente. Embalagens. Embalagens tem. O ovo da Chocolândia é o melhor custo-benefício, viu? Gente, ó, presta atenção que nós estamos 24 horas esperando por você. Até o sábado, que antecede a Páscoa, nós vamos estar 24 horas, tá? Sete endereços pra você, pode comprar online também. É isso aí. E tem, inclusive, as cascas prontas pra você comprar. Prontas, exatamente. Vem pra Chocolândia! Vem pra Chocolândia! Vem pra Chocolândia! Vem pra Chocolândia!